O Business Transformation Game, BT Game, traz para o mundo dos negócios uma nova forma de impulsionar transformação pela inovação. Sua dinâmica lúdica de gamificação e sua abordagem precisa para criar ações de transformação em sites de inovação gera estratégias de impacto positivo e sustentáveis de maneira rápida e com resultados imediatos. O planejamento estratégico convencional e o plano de negócio como hoje são realizados não oferecem mais os resultados esperados. Qualquer visão baseada em fatos passados, com incrementos de melhoria linear, digamos, 10%, se torna irrelevante em um mundo que se reinventa 100%. Isso servirá apenas para deixar a empresa cada dia mais para trás. O BT Game propõe um olhar exponencial para o futuro em que o pensamento de inovação é a base para a estratégia de gerar valor e alinhar o desempenho com o dinamismo do século XXI. O BT Game